Deus está reconstruindo a sua vida. Eu sei que às vezes nós levamos cada rasteira, não é verdade? Que vamos ao chão e pensamos que nunca mais vamos levantar. Quantas coisas aconteceram aí nos últimos tempos, arquitetada, planejada pelo mal, pra te destruir, pra te envergonhar, mas olha só o que é que Deus manda falar pra você. O que era pra ter um poder destruidor na tua vida, Deus usou. Ei, pra te livrar. Você tá entendendo? Era pra ser destruição, porém Deus transformou em livramento. Era pra ser destruição, mas Deus transformou em livramento. E eu quero declarar que esse livramento de Deus na tua vida te preservou com fôlego de vida aí do outro lado. Deus te poupou do pior, sabe pra quê? Pra você coisa melhor lá na frente receber e comemorar. Você crê nessa palavra? Declara, eu creio nessa palavra. Declara e eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Tem momentos na minha e na tua história que até parece que tudo que a gente tá passando e vivendo agora é de perda, não é? Parece que tudo é de perda, é de fracasso, é de prejuízo, é de derrota e não é. Ei, Deus manda dizer, é de preparação. Porque era sim pra ter te destruído, era sim pra ter completamente te aniquilado, era sim pra ter completamente, sabe? É, pra ter completamente te prejudicado. Porém, Deus usou o contrário a teu favor. Deus manda dizer assim pra você nesta hora, Deus usou o que era contrário a teu favor. Deus manda dizer pro teu coração neste exato momento, era pra ter te matado e ele não deixou. Era pra ter acontecido o pior e ele não permitiu neste lugar. Você com fôlego de vida está porque até aqui te ajudou o Senhor. Declara aí nos comentários, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Alguém que se deixou usar pelo inimigo ainda vai se arrepender do mal que causou na tua vida. Alguém que se permitiu usar pelo adversário ainda vai se arrepender daquilo que fez na tua história. Mas enquanto a você não te preocupa que Deus te livrou do pior. Não te preocupa que Deus te colocou de pé aí onde você está porque tem plano e promessa na tua vida. E elas vão se realizar. Você crê, declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu sei que a vontade que você tem é de lançar tudo pra cima. Eu sei que a vontade que você tem é de desistir de tudo. Eu sei que a vontade que dá, queridos, depois de algumas punhaladas, não é verdade? Depois de algumas decepções. Depois de algumas frustrações. Eu sei que a vontade que a gente tem é de desistir, é de parar. É de desanimar por completo. Até porque você olha e a sensação que você tem é que você só está perdendo. A sensação que você tem é que você só está sendo prejudicado. A sensação que você tem é que o inimigo vai sair daí com vitória na palma da mão, não é verdade? Porém, Deus te trouxe até aqui pra confirmar algo ao teu coração. Até aqui, Deus tem te ajudado. E vai continuar te ajudando com a sua poderosíssima mão. Quem se deixou usar pelo inimigo neste lugar vai se arrepender do prejuízo que causou na tua vida. Porém, o que era pra ser uma grande destruição, Deus usou como livramento. Pra te preservar com fôlego de vida. Pra te poupar neste lugar. E Deus manda dizer, você vai avançar. Onde o inimigo tem tentado te paralisar, onde o inimigo tem tentado te estagnar, você vai avançar. E o melhor da palma da mão de Deus, você nesse lugar receberá. Deus manda dizer, levanta a tua cabeça. Sou eu contigo onde você está. Levanta a cabeça. Quanto mais investirem contra você, mais eu vou te ajudar a se restaurar, a se levantar, a receber o melhor que daqui a pouquinho vai chegar. Alguém vai olhar, querido, e vai ter que ver você vivendo coisas extraordinárias na face dessa terra. Porque Deus manda dizer que não abre mão da tua vida. Deus manda dizer que não desistiu de você e que não parou contigo por aí, não. Deus vai te fazer avançar de uma maneira tão linda. De uma maneira tão tremenda. Deus vai te fazer ir adiante. Deus vai te fazer ir além. Deus manda dizer, levanta a tua cabeça. Sou contigo neste lugar. Levanta a tua cabeça. Enxugo as tuas lágrimas. Te reconstruo de dentro pra fora. Te deixo mais forte. Te faço caminhar. Aquieta aí o teu coração. O inferno não vai conseguir te destruir porque Deus não vai deixar. Grandes coisas Deus tem preparado pra tua vida. E Deus manda dizer, te prepara. Te prepara porque um novo tempo daqui a pouco vai chegar. Declara, eu tomo posse dessa palavra. Declara aí nos comentários, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Deus manda dizer pra você, um novo tempo vai chegar. Um tempo de alegria, um tempo de satisfação, um tempo de regozijo. Um tempo onde você verá o Senhor movendo a teu favor. Ei, reconstruindo a tua vida porque do pior ele te poupou. Eu sei que parece muita perda. Eu sei que parece muita dor. Eu sei que é muito angustiante. É fragilizante, não é? Mas Deus manda dizer que do pior ele te poupou. Do pior ele te poupou. E fez isso porque tem grandes planos e projetos na tua vida. Assim diz o Senhor. A mão dele pra ti se estendeu. E Deus manda dizer que o melhor pra tua história ele já reservou. E vai fazer chegar na palma da tua mão. Declara, eu recebo o melhor de Deus. 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 Eu sei. Tentaram te parar. Tentaram te fragilizar. Tentaram te destruir. Tentaram te derrubar pra você não mais se levantar. Mas eles não contavam que Deus era o teu melhor amigo neste lugar. Te traíram, te decepcionaram, te frustraram. Mas Deus manda dizer assim. Eles esqueceram que eu estava ao teu lado. E sempre estarei pra uma nova história te entregar. Deus manda dizer assim pra você. Você viverá o melhor da parte dele. Você viverá o melhor da parte dele. É coisa tremenda. O que Deus vai fazer aí na tua vida. Você crê, toma posse e recebe. Entende que Deus trouxe você até aqui pra dizer que você não pode desistir. Que o que hoje parece uma grande perda foi um grande livramento de Deus na tua vida. Deus te poupando do pior. Pra você receber o melhor dos céus lá na frente. Você crê que essa palavra profética é pra tua vida? Então confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Queridos, deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Ora daí que eu oro daqui. E juntos obtemos vitória. Antes deixa curtir e compartilha esse vídeo com alguém. Tá bom? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias. Paizinho, quero declarar e profetizar sobre esta pessoa. Pai, que tudo que está passando agora. Essa dor, essa tristeza, essa melancolia. Meu Deus, daqui a pouco vai fazer parte de um grande testemunho de superação e de reconstrução. Paizinho, eu quero profetizar que o Senhor tem poupado sim do pior. Pra entregar o melhor na palma da mão. E eu declaro e profetizo sobre você que o melhor vai chegar. Declare e profetizo sobre você que o melhor Deus te dará. Em nome de Jesus, declare e profetizo. Ei, uma grande reviravolta na tua vida. Se você acredita uma posse, recebe e confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Beijo grande no coração. Marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje, tá? Fica na paz do Senhor Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Amém. Tchau. Obrigado.